Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, eu joguei uma partida tão bizarra mas tão bizarra. Tava de boa jogando com um amigo meu, aí tinha um cara de PC começou a xingar todo mundo do nada. O cara era muito louco, a gente já tava jogando contra ele tinha umas duas partidas e o cara doidão, doidão, doidão aí essa última partida eu resolvi gravar só que ela já tinha iniciado então vocês vão pegar assim tipo um minuto, dois minutos de partida já iniciado saca? Mas cara, que bagulho bizarro, mano é cada coisa que eu encontro nesse código aqui que vocês nem acreditam, véi. Então dá um like nesse vídeo, tamo junto e é nóis. Quero botar só a cabistola aí, mano. Calma. Mano, que que é isso? O cara é doido, véi. Deixa o cara ser feliz, deixa o cara ser feliz. O que aconteceu, véi? Tô doido não, mano. Tô doido não. Você é uma pessoa incrível, cara. Você tem tanto potencial. Moleque, eu quero comer seu cu, moleque. Você tem muito potencial, cara. Não sei o que é isso. Que porra é essa, véi? Nada. Eu te amo, véi. De graça. Só quero te dar amor e carinho, véi. Você chama o X1 só pra botar a cabistola em tudo, vai. Só pra mim botar a cabistola. Depende, véi. Depende. O veiudão. Olha o moleque imbecil, véi. Vai lá pra morrer, véi. Não joga uma banca, uma granada, nada, véi. Vai lá, vai lá, que eu quero ficar filmando, tá? Vai lá, vai lá de novo. Tá, você tá filmando? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Ai, viado, cara, que agredi, mano. Vai lá, cara, vai ser cagão. Calma, eu vou passar um desodorante em tudo, calma. Vou passar um desodorante em tudo. Vai, vai ser cagão. Calma, que precisamos desodorante em você, velho. Aí, bora. Agora eu vou. Quer mais? Vai lá, vai lá. Calma, tô aqui já, meu amor. Calma. Ai, morri. Ai, ai, viu. Esses jogos de hoje em dia. Ô, mano, você foi abandonado pelos pais, você é Orphan? Fala aí. Sou Orphan da tua mãe. Eu sou meu irmão, tu não sabia? Mano, que que é isso, velho. Mas por que que você ataca os outros assim, de graça? É, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é comer seu cu. O intuito do jogo é se divertir com os amiguinhos, mano. Não, então... Meu intuito é comer seu cu. Você chega com essa agressividade, mano. Enemy UAV overhead. Eu ia botar só a cabeçola nesse teu cuzinho apertado. Você tá triste. O que que ia acontecer? Mano, que merda é essa? Eu vou te dar um apoio, mano. Eu vou te dar um apoio. Eu tô aqui pra ser seu amigo. Vem, vem. Vem me dar um apoio aqui no cantinho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem que eu vou me apoiar. Vem que eu vou apoiar meu pinguelo em tom. Tudo tem um propósito, cara. Tudo tem um propósito. Vem que eu vou botar só a cabeçola. Isso, isso. Com a agachadinha que eu vou botar só a cabeçola. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Você é uma pessoa incrível, cara. Vem cá, vem, vem, vem. Você tem um potência. Mano, que que é isso, velho? O que é essa, mano? Vem cá, mano. Tô esperando aqui, hein? Pô, eu temo, velho. Vem cá que eu tô esperando, velho. Vem cá. Ai, ai, mano. Ô, você é engraçado, velho. Ô. É, então. E a pessoa é fazer stand-up de vez em quando? Stand-up de cu é rola, mano. Pra que essa agressividade, mano? Você é tão legal, mano. Sou não, eu sou um babaca. Você é um gente fila, mano. Ó, eu ia... Não, você não é babaca, mano. Você só é um cara interpendido pela sociedade, velho. Sou babaca. Sou babaca, cara. Não, eu sou babaca, cara. Não, eu sou babaca. Você é um legítimo cara que é uma vítima da sociedade, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, que eu sou um babacão. Vem cá, vem cá. Chuma de babacão, vai. Chuma de babacão. Vem, vem, vem. Que isso? Babacão, vem. Mano, que porra é essa, velho? O que tá acontecendo? Vem, vem, vem. Fala assim, babacão. Vem, babacão. Vem, babacão. Esse papo aí de explicador. Tô pedófilo, mano. Ô, tá meio estranho esse negócio aí, velho. É, então, mano. Tô com medo. Tá meio esquisito esse trem. Você sabe que ele provavelmente é menor de idade, né? Com certeza. O mil grau, você. Quantos anos você tem? Então, eu sou. Dezesseque. Vixi. Ah, é nada, velho. Você é a maior já, mano. Ah, não, overmaster. Aí não, velho. Aí dá cadeia, rapaz. Ô, isso aí já fez muito troca-troca, mano. Isso aí é só conversinha. Moça, aí dá cadê-emos. É, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. Ai, ai. Eu esperava achar pedófilo em tudo quanto ao lugar mesmo e no Cod, velho. No Cod é meio bizarro mesmo. Vocês são tudo viadinho, jogador de LoL. Vocês são tudo viadinho, jogador de LoL, velho. Fala a verdade. Deixa o LoL em paz, mano. Deixa não, que é tudo viadinho, aquela merda. O seu PC roda LoL lisinho, né, mano? Não, pô. Nada não. Você é tão legal, mano. Você sabe? Só que o meu PC, velho. Como é que você tá jogando o Cod, caralho? É, então. É mobile, é mobile? É emulador, é emulador. É emulador, é emulador. Tô jogando 20 FPS, velho. Tô jogando 20 FPS, velho. Quantos anos você tem, o Vermeister? Eu tenho 42. Mentira. Meu Deus, velho. Tá em decadência, cara. Vai viver sua vida, mano. Pois é, né, velho. Você tá ligado que daqui a alguns anos você vai morrer, né, mano? Boa não, mano. Eu sou imortal. Eu já tô com uns 300 anos, já. Não morro. Você, você é infelido. Cara, que pago. Que partida bizarra, velho. Eu tô jogando. Eu também não, eu tô. Eu tô jogando mais do que eu retardado. Que isso? Fala mais, Overmars. Conta mais aí da sua vida. É, mano. Qual que é a sua objetiva? Agora fodeu, né, mano? Agora fodeu o moleque doido aí, ó. Deu o Vestal pro cara. Deu o Vestal pro cara. Eita, mano. Gui, mano. Você já pensou em ir pra igreja, velho? Overmars. Nunca pensei, não, mano. Tu vai, mano. Pera, faz bem, de vez em quando. Para de jogar um cove. É mesmo? Que igreja que você vai? Fala pra nós. Fala a igreja que você vai. Oi. Presbiteriana, na glória do Senhor. Eu tinha um compromisso, velho. Mas eu estou aqui. Ai, Senhor. Só para forvir, velho. Vamos lá, então vamos cantar a musiquinha de Deus. Vamos cantar a musiquinha de Deus, então. O que você acha? Na casa do Senhor não existe Satanás. Sai, Satanás. Sai, Satanás. O que é o que? Canta comigo. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Glória. Ai, irmãos. Hoje eu vou dar a palavra. E a palavra é... Ai, ai, meu amor. Oi. A palavra é... Ah, não vai acabar. Estava tão bom conversar com você, mano. Estou virando amigo, velho. Mano, é, mano. A gente já tem uma ligação, tá ligado? Não, a gente já tem uma ligação, tá ligado? É tipo irmão e irmã, velho. Irmão e irmã. Desejo tudo de bom pra você, mano. Você é incrível. Não, você é o cara, mano. Tá ligado? Você me converteu. Só me abrão, né, velho? No começo do jogo eu queria comer seu cu. Agora não quero mais não, velho. Ótimo, mano. Ótimo. E agora eu quero comer o seu, velho. Viu? O meu ponto vai ser atrás, hein? Mano, você vai dar conta? Se não me dá conta, mano. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, velho. Eu acho que não é uma conta. Eu acho que não é uma conta.